Salve galera do YouTube tudo tranquilo? Continuando aqui aquela série de vídeo de troca de rolamento do motor 4 tempos Saito FA-91 Gold Knight, tá aí, no potinho que vai ser lavado, fora do potinho que não vai ser lavado, o carburador por dentro ele praticamente se lava sozinho, vou dar só um banhozinho de leve nele, escovar por fora, as juntas do motor ali também vou passar um paninho com um pouco do glow, do combustível, o rolamento é a mesma coisa para ele não encharcar de água, não entrar dentro da calavidação que pode ficar ruim, secar, as partes de borracha, aqueles acabamentos também não vou cozinhar e a mufla eu estou pensando se vou lavar ou não porque mufla é um trabalho insólito, tu esfrega, 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 tem um monte de trabalhão a não ser que tu use um produto muito abrasivo e para um, dois, três voos tá preto de novo, né, então tô analisando se eu vou limpar a mufla ou não. Tá aí a sopa, o sopão que o meu amigo Leonardo aí me ensinou a fazer, tá, a panela foi carinhosamente doada pela patroa para que eu carinhosamente não pegue mais nenhuma outra panela para estragar, tamanho ideal para caber um motorzinho glow, né, o que eu uso aí é uma solução de uma parte de concentrado de detergente de uso geral para 20 partes de água que é suficiente para lavar e fervura né, muita gente deixa de 30 a 40 minutos para ficar cozinhando, mas o que eu faço é um pouco diferente, eu deixo, depois que levanta a fervura, eu deixo 10 minutos fervendo e aí então depois desses 10 minutos eu baixo o fogo, deixo em fogo baixo e vou tirando as peças e limpando elas. Que assim tu concentra, tu conserva o calor na peça, fica mais fácil de limpar e também a secagem da peça, com o próprio calor na peça a secagem facilita, né. Então tá aí um tabladinho que foi improvisado, escova de dente, pinça, macetona, se precisar fazer uma limpeza mais pesada e esse aí é o mesmo, é o mesmo produto que eu uso né, a mesma mistura que tá ali na panelinha, só que nessa garafinha eu uso um pouco mais, uma proporção um pouco maior de detergente de uso geral e álcool também, uma para três partes. vou tirando aqui então da panela a primeira pecinha a ser limpada, né, com o vaporzinho saindo, tá quente, escovinha de dente e vamos à obra. Esfregando, com bastante jeito, procurando aqueles cantinhos onde tá mais frustrado, acelerar um pouco o vídeo porque isso aqui demora, agora eu dou uma uma escaldada na água que tá ali, ainda fervendo em fogo baixo, pra tirar o excesso, mais uma boa escovada, né, por dentro, por fora, dando uma olhadinha onde estão, onde ainda tem acúmulo de sujeira, mais uma escaldada, mais uma escovada, agora aquele produtinho, né, pra dar um acabamentozinho, paninho e tá quase pronto. Aí, passinha limpa, né, não precisa de muita química, né, é assim que tá pronto. Vamos agora pro cabeçote do motor, tampa do pistão, aí saindo um vaporzinho, quentinha, e dele escova, uma boa escovada. Aqui, o cabeçote, ele é um pouquinho mais sujo, é mais demorado, por quê? Porque tem exaustão ali, a válvula desaustão, carboniza, preteia, né, o próprio encaixe da mufla aqui, onde tu rosqueia a mufla também, encrusta muito resíduo de óleo queimado, né, não sei se vocês prestaram atenção no primeiro vídeo, dava pra perceber direitinho qual era o lado da válvula de exaustão e o lado da válvula de admissão, a admissão sempre limpinha ali, exaustão suja, preteada, né, isso aí a gente vai tirar agora, dando uma boa esfregada e escaldando, né, sempre dando uma escaldadinha de água pra ir tirando o excesso, usando também aquele produto a frio com um pouquinho de álcool, né, álcool bem hidratado. É um trabalho de paciência, requer paciência, tá, sempre olhando, verificando ali, onde ainda tem alguma inconstração, escaldando a peça, escovando, mais um pouquinho de produto, mais um pouco de pano, mais um pouco de paciência e aos poucos a gente vai deixando ele limpinho, né, aí. E quando os orifícios, né, a gente tem as roscas ali, também fica encrustado muita sujeira, da vela, da mufla, o encaixe tá legal, tá limpinho, tá limpinho dentro, as duas válvulas, né, os dois acessos de válvula. Vamos seguir o barco, Essa aí é a tampa, tampa traseira do motor, essa não suja tanto, tem aquele, aquela saída de óleo ali, né, É bem interessante esse negócio, porque o excesso do óleo sai, os Glow pra motor 4 tempos, eles tem mais óleo do que o Glow 2 tempos, então eles espelham mais óleo, ele sai, boa parte que sairia na mufla, aí o virabrequim, né, é outra peça que tava bem sujinho, né, tinha muito resíduo, aí tá novinha, uma boa fervida, uma boa escovada, e ficou nova, zero bala, um, aí a tampa do Time Gear, Time Gear, se vocês não lembram, é aquela engrenagem, que tem duas saliências que movimentam as válvulas, né, movimentam dois hastes, que movimentam as válvulas, dois braços que movimentam as válvulas, né, em sincronia com o movimento do pistão, tá aí limpinha, sem resíduo de óleo, vamos adiante, o próprio drive, o encostinho da hélice, né, também fica sujinha, porque essa aí fica mais exposta, areia, aí a biela, uma escovadinha, tá limpinha, só dar uma limpadinha mais por dentro ali, a gente enfiou as pontas de pano, limpinha, aí o pistão, tava bem carbonizado, vocês devem ter visto no primeiro vídeo, aí dentro ainda não soltou tudo, né, então, passar mais um produtinho, dá mais uma escovada, mais uma guaribada, esse fica muito encostrado e é um lugarzinho bem ruim de se limpar, né, aí a arruela que fica entre os parafusos e a hélice, né, para segurar a hélice, com ela bem forte, esse motor ele equivale a 15cc, um acabamentozinho que vai na boca do carburador, né, esse motor ele vem com uma tampinha para tu poder fechar, mas eu deixo fora, que é para não esquecer, porque fica dentro de um colo, fica dentro de um colo, né, do meu aeromodelo, então não precisa tampar. tampa de válvula, né, isso aí não pôr muito fácil, né, porque a quantidade de óleo que acumula ali é bem pouca, são douradas, né, golden knight, agregar valor ao produto, né, eu tenho um outro site que é 56, que não tem esse acabamento em preto e dourado, funciona do mesmo jeito, é só a aparência, tá aí o timing gear, né, a engrenagem que faz a movimentação das válvulas, né, em sincronia com pistão, esses pontinhos que aí aparecem são marcas para tu poder te guiar depois para tu fazer a colocação no posicionamento correto, porque para sincronizar bem com a válvula, com pistão, né, as válvulas com pistão não basta tu só largar ali e encaixar, tem um ponto certo, né, mas isso aí não há vontade para eu explicar. Tá aí o pistão, a válvula da admissão, ela não sujou muito, né, porque o combustível mantém lipo, mas a válvula de exaustão, que é essa aí, ela fica bem encrustada, né, é muito difícil tirar aquilo ali, poderia até dar uma raspada, mas eu não vou fazer isso porque o motor ele já tá ajustado, né, ele já tá ajustado, eu só tirei o excesso da sujeira mesmo, né, se eu gastar muito pode dar alguma perda de compressão, então, tirei só o grosso, esse aí é o pino que segura a biela no pistão, né, tem aqueles dois acabamentozinhos brancos que vão nas pontas, aquilo ali o cara tem que tomar muito cuidado para não perder, porque se tu perder um daqueles acabamentos, tu já não pode, não tem mais como montar o motor, vai ficar com folga e pode causar problemas, né, pode arranhar, né, a parte interna do cabeçote. Aí os cilindros de passagem das hastes das válvulas, tá bem fácil de se limpar porque não tem muito acúmulo de resíduo de óleo, e aos poucos o motor vai ficando zero bala. Tá aí, brilhando. Esse é o eixo que segura o timing gear dentro da tampa de timing gear, né, o eixo que segura aquela engrenagem lá que movimenta os hastes das válvulas. Tá lindinho também. Agora aqui os braços, os bracinhos das válvulas, né, esses braços eles são colocados ali em cima do cabeçote, são movimentados aí, ó, o haste entra naquele vãozinho do parafuso e empurra, e o outro lado do braço, como uma gangorra, ele movimenta a válvula dentro do cabeçote, as válvulas, né, cada um desses braços. Esse aí são os parafusos, não, esses aí são os pinos que ficam entre o haste e o timing gear. São dois, né, um para cada haste. Esse aí é o retentor do próprio drive, aquele que, onde ele se fica encostado lá na ponta. Os parafusos, né, é um outro parafuso não, porcas, né. Temos uma porca que segura e a outra contra porca, essa é a contra porca. Pode ver que ela tem uma salienciazinha. Uma é côncava e a outra é convexa, porque o motor com a tempo vibra demais e muito facilmente afloxa os parafusos das reis. Isso já me aconteceu. Aí, haste de válvula, um deles, né, limpinho. O haste de válvula já foi também para lá. Agora a vela, como fica molhada, a gente bota aí um aquecedorzinho de vela. Ele acende e já evapora aquela aguinha que fica acumulada ali dentro, só dá uma secada legal. Não se deixa a vela assim molhada, porque acaba estragando ela, é muito sensível aquela parte interna ali da vela. Então a gente dá umas ligadinhas, né, até para tu ver se a vela está funcionando, está aí. Já fica sequinha por dentro, né. Não corre o risco de estragar a tua vela depois de um banho, né. Aí. Pontinha para a outra. Vela F, mais conhecida como vela para quatro tempos. As molas das cabeças de válvula, né. E esses aí são aqueles acabamentos que eu falei que ficam nas pontas do eixo que junta a biela ao pistão, né. Para evitar que aquele eixo fique roçando na parte interna do cabeçote. Perdeu um desses aí, já não vai poder montar o motor. Então tem que tomar muito cuidado com essas duas pecinhas aí, né. Existem algumas peças nos motores, nesses motores são muito pequenas, né. Aqueles anéis em C que seguram os pistões na mora, parafusos. Tem que tomar muito cuidado para não perder nenhum deles, né. Tudo com muito cuidado, senão depois não consegue mais montar o motor. Aí é um dos parafusos que seguram o braço, né. Os bracinhos de válvula no cabeçote. Tá aí o outro parafusinho, né. E aí os parafusos externos que seguram o junk, que a gente monta o motor, né. Então aqui, deu uma boa secada neles. Eu coloquei, dei um banho desse produto ali que está na garrafinha. Para dar mais uma soltadinha na sujeira com o álcool que está misturado. Aqui eu já estou separando os parafusos para ver se não ficou faltando nenhum, né. Mas a princípio estão todos aí. Nós temos aí os parafusos que seguram o cabeçote das tampas de válvula. Esse aí é o do carburador. Esse aí são os do cabeçote do motor. Os do timing gear, né. O cabeçote da tampa do timing gear. E esses últimos quatro aí são da tampa traseira do motor. Tá, tá tudo aí. Outra coisa que é importante fazer é dar uma limpadinha nessa parte vazada desses parafusos. Porque acumula muita sujeira. E depois a chave, a chave allen, ela pode não entrar toda e espanar. Então é bom dar uma boa limpada nesses vazados e tirar todo o excesso de sujeira que está. Pode ver que o paninho vai ficando preto ali. Porque sempre se acumula uma sujeira dentro desses parafusos aí, das cabeças de parafusos. E aí depois é complicado. Tanto tirar quanto recolocar os parafusos, né. Fazendo isso a gente vai facilitar o trabalho de montagem depois. E tá aí. Motor limpo. Pronto para outra. Próximo vídeo, vamos para a montagem. É isso aí galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram deixem um joinha aí. Se inscrevam no canal. Vão contribuindo que eu vou fazer uma série de vídeos assim para explicar. São coisas que são importantes para quem usa. E a gente não encontra muito disso. A gente encontra mais fora do Brasil esses vídeos. Mas tem muita gente que tem dificuldade com outros idiomas. Então eu estou começando essa série de vídeos para tentar colocar no nosso idioma. E facilitar a vida de muita gente aí. Que assim como eu precisou um dia fazer esse tipo de coisa. Ou tem dificuldade de encontrar em sua cidade algum profissional que faça isso. Ou tem dificuldade às vezes até financeira para pagar um serviço desse. Que é um serviço chato, diferenciado, trabalhoso. Mas como vocês podem ver tem condições de fazer em casa. É só ter o material certo. Ter paciência. Não é uma coisa que se faça tudo num dia só. Tem que despender um tempo. O próximo vídeo será a montagem. Vamos fazer a montagem desse motor novamente. Um grande abraço e até a próxima.